Cabeça pra cima Cabeça pra cima de hoje a gente vai debater o tema boatos na internet Tem tudo a ver Quando a gente fala internet, claro, há uma gama larga Na verdade, situações, a gente sabe que tem sites de notícia Mas tem também o Facebook, tem as outras redes sociais Tem os blogs, enfim E há vídeos, situações e coisas que se tornam virais E muitas vezes não necessariamente representam completamente a verdade Eles dão a impressão de uma coisa que não é Como é que a gente identifica então aquilo que é um boato e aquilo que é verdade Onde que a gente pode encontrar informação segura E claro, como se defender se você é o alvo do boato O programa tá bom hoje Convidados excelentes A gente vai ao nosso informativo e volta com o debate A internet se destaca entre os meios de comunicação da atualidade Por ser descentralizada Ou seja, qualquer um pode acessar e criar conteúdo de maneira indiscriminada Isso abre brechas para diversas formas de atuação dentro da rede Como a criação de boatos O fato é que ao ver uma mensagem espantosa Uma pessoa provavelmente vai mostrar para os seus amigos e colegas Ou seja, ela se espalha pela internet em progressão geométrica E atinge milhares de internautas em poucos dias A possibilidade de ocorrer um novo confisco na poupança dos brasileiros A existência de espiões cubanos no programa Mais Médicos O fim do Bolsa Família e a aposentadoria somente aos 95 anos São algumas das informações que têm sido disseminadas na internet Em especial nas redes sociais Conosco hoje para debater, a gente já começa rindo o programa Porque é risível, mas ao mesmo tempo tem muita coisa que cola E dependendo de quem é afetado, a coisa realmente toma cor Conosco Arthur William, que é jornalista, mestre em educação, cultura e comunicação E ele tem MBA em TV digital e novas mídias E é professor na Unigran Rio Bem-vindo, William, muito bom tê-la aqui hoje com esse currículo Você é jovem, novas mídias Mas já já você vai falar para a gente quais são as novas mídias É bom ter aqui também Patrícia Esteves, que é advogada na área civil Ela é mestrande em direitos humanos e professora da Universidade Estácio de Sá Muito bem-vinda Obrigada E para completar o nosso trio hoje de debatedores Marco Salomão, que é especialista em comunicação e pós-graduado em redes ópticas Ele é responsável pelas redes de internet do mercado nacional e internacional Exatamente Senhor Marco, muito bem-vindo, muito bom tê-la aqui Prazer é nosso Beleza Bem, vamos lá A gente chega nas novas mídias já já Mas quando a gente fala de identificar um boato na internet Internet De repente já está na hora de falar mesmo das novas mídias Quem é internet? Porque a gente sabe que antigamente falava de internet se pensava em pesquisa Exatamente Mas hoje, nossa, o leque se abriu E internet também era aquilo que, não sei, dez anos atrás de repente você tinha que estar em casa basicamente De repente você não lembra de internet de escada, nós lembramos muito bem-vindo Sim, claro Mas hoje está na mão Eu até devia ter trazido o meu mobile, o meu telefone móvel, smartphone, sei lá como queira Mas você está com o tablet Pronto, eu estou com o tablet e ele está conectado, verdade Eu boto aqui, de vez em quando alguém me faz o Face, eu desligo Como é que é isso? Quando a gente fala internet, estamos falando do quê? Nós estamos falando da rede mundial de computadores Que nessa segunda etapa que nós estamos vivendo é a etapa da internet social, da web social Onde as pessoas se relacionam Existe uma primeira etapa onde era um grande armazenamento de conteúdos, de informação Tinha os portais de notícias, essa bolha estourou na virada do milênio Então a gente está ainda na segunda etapa, achei que a gente estaria até numa etapa mais avançada Indo para uma terceira etapa Que é a internet semântica, de inteligência artificial Que tem toda uma mudança aí sobre a própria viralização Que é a rápida distribuição desses botes Tem muito a ver com essa migração entre a internet social que nós vivemos hoje Com o boom das redes sociais para essa internet 3.0 Que é a semântica da inteligência artificial Onde as máquinas vão pensar pelas pessoas Ai, ai, ai Ai, ai Por mim não Mas olha, é impressionante porque a gente pensa A gente observa que os aplicativos hoje em dia É um que eles querem te monitorar onde você está Alguns você tem que deixar mesmo Porque até para funcionar um mapa, alguma coisa O sentido daquilo é ele sabe Você tem que ser para ele poder te orientar Ele tem que saber onde você está Então eu tenho aplicativos que tipo assim Chega domingo, dá 10 e meia da manhã 11 horas Ele fala Geralmente eu como no mesmo lugar sempre no domingo O seu trajeto para tal lugar vai levar tantos minutos E eu, epa, quem disse que eu vou para aquele lugar? Agora, se eu estou em outra cidade que não daquela Da minha cidade onde eu moro, onde eu moro Não manda mensagem para mim Quer dizer, essa previsibilidade do nosso comportamento E isso se tem só um Se tem uns que você vai abaixar outro dia Uma brincadeira de inteligência Cara, precisa ver o questionário que eles me fizeram Falei, cara, daqui a pouco eles vão saber meu QI O outro que faz o meu exercício Ele sabe quantas horas eu ando Quantas horas eu durmo O que eu como Tudo E eu vou lá dizendo tudo Como é que é isso? Essa é a terceira etapa da internet Que é a internet semântica A web semântica Onde a partir dos dados que você produz nas redes sociais Pelo uso do teu celular Tudo isso é cruzado É cruzado por computadores e te gera essas respostas Então ele já sabe a hora que você acorda Ele sabe para onde você vai Ele sabe a comida que você gosta Já há aplicativos que sabem o que você gosta Baseado nas compras que você faz Que você faz Que ele já vai te oferecendo Aquilo que te é oferecido Você compra dois, três, quatro livros ou vídeos Daqui a pouco você vai receber de outros sites Ou daqueles mesmo Olha, acaba de sair, Rebeca Aquilo que você gosta Eu abro na Amazon Eles mandam assim para mim Você poderá gostar disso Citando nomes Citando nomes Esse é um Exatamente Vamos lá Mas vamos ao tema Que são os boatos Porque esses temas transversais E a gente quer mesmo Porque são muito interessantes Como é que é isso? O que caracteriza um boato na internet? Bom, boato na internet São informações que são divulgadas E que não são verdadeiras Para caracterizar boato Não pode ser verdadeiro E a maneira da gente prevenir A sair, sair Divulgando boatos É verificar realmente a fonte Porque o compartilhamento Ele está muito fácil O problema Nós já até estávamos conversando antes do programa É que depois O que é colocado na rede Hoje Você não tem mais volta Por mais que juridicamente A gente tenha meios De cessar Que continue sendo veiculado Mas aquilo que já foi veiculado Já foi compartilhado Por milhares de pessoas E o compartilhamento É muito rápido E não tem Não tem mais como Retroagir Aquilo que já foi E não é só celebridades não Se você coloca uma coisa Que é interessante Eu já postei vídeos Que, por exemplo, recentemente O que? No Natal Agora Dia 12 de janeiro Nós temos uma atividade De grego até Que pode parecer Mas era um negócio Muito bonito Muito interessante Que foi feito Eu postei Ele teve assim 280 mil visualizações Eu não sou nem Entendeu? Eu falei Eu ia proquei Quer dizer Foi interessante Mas no final do ano Eu tinha feito um outro Natal que a gente fez No Ver o Peso Todo mundo já ouviu falar Do Ver o Peso Para pessoas carentes O outro Bem rapidinho 30 segundos de vídeo Mas muito Captou ali um momento Muito significativo Esse é 300 mil Quer dizer Uma vez que cai Que a pessoa compartilha Por mais que você seja Bloqueado Mas aquilo já entrou Não tem como você errer É Tanto a Rebeca E a Patrícia Falaram sobre uma coisa Interessante A fonte Provavelmente o compartilhamento Foi tão virulento No teu caso Porque a fonte Era uma fonte confiável Quer dizer As pessoas que receberam Esse vídeo E falam É a Rebeca Ok Eu confio Eu vou em frente Então é importante Você Antes Ter esse preconceito O preconceito Qual é o preconceito Eu vou ver Que fonte é essa Porque se eu transformo Isso num algo Que eu Ou cada um de nós Que está usando a internet Já pressupomos Ser confiáveis Se eu vou mandar Isso para frente Eu também tenho Porque quem receber De mim Vai pensar Por receber da Rebeca Puxar a Rebeca Não vai mandar algo Que seja Que ela não tenha Verificado a fonte Essa é a ideia Você tem hoje O fenômeno dos perfis falsos Que acabam prejudicando Um pouco isso Porque qualquer pessoa Pode chegar numa rede social E criar lá Como se fosse a Rebeca E começar a falar um monte De besteira Falar coisas mentirosas E as pessoas vão falar Mas a Rebeca Que está falando Porque está aparecendo O rosto dela E tem o nome Algumas redes sociais Têm criado um selo Para verificar a autenticidade Algumas grandes pessoas Como o Papa Francisco Como o Barack Obama Alguns presidentes Pessoas públicas Têm esse selo Comprovando que realmente É autêntico Aquele perfil Que não é uma outra pessoa Que criou lá E está falando Um monte de besteira Mas você tocou justamente Acho que no X da questão Aliás, cada um de vocês De uma forma diferente É que a internet O que causa essa dificuldade De distinguir o boato É que ela efetivamente Tem muita coisa confiável Tem muita coisa boa Tem muita informação Tem muita cultura Uma fonte de pesquisa maravilhosa Isso, maravilhosa Então misturado No meio daquilo E qual que é o drama? Independente de alguém Te hackear Ou fazer um perfil falso Por exemplo Recentemente Eu vi uma Foi até pelo WhatsApp Né Dei um negócio Que era tipo assim Ah, faça isso Mande pra tantas pessoas Que eu nunca tinha feito Que você vai ganhar Imoges Não sei o que lá E graças a Deus Que eu só mandei Com pessoas conhecidas Chegou na hora Falei assim Agora você vai fazer Restartar o seu Eu falei Restartar? O meu se chama Atualizar o meu iPhone Enfim, já falei O meu aparelho Você atualiza Você não resta Primeiro Isso aqui é um vírus Voltei na hora Gente, não faz Como eu voltei rápido Todo mundo me agradeceu Quer dizer Você falou que eu era confiável No entanto Lá fui eu Porque a gente não É uma questão Porque dependendo Do apelo Que vem da informação Poxa, não é possível Isso tem que ser verdade Você Às vezes você está Fazendo alguma coisa Você está Não está tão ligado Naquilo Não tem A preconcepção De que Poxa, eu tenho Que verificar Que fonte é essa Isso é o mais importante Mas é como tudo na vida Tem dinheiro falso É dinheiro verdadeiro Tem gente Tentando disseminar ideias Porque por trás Tem outros interesses E a internet Como ela é tão pública Tão popular Todo mundo tem um acesso O Brasil é conhecido Como o país Mais conectado do mundo Pois é Mais conectado Cada um tem pelo menos Dois ou três números Mas a internet é rápida É O processo Você tem uma ideia A penetração Em banda larga No Brasil A gente ainda é 10% da capacidade De penetração Ou seja A gente ainda é muito Em relação A quantidade de habitantes Nós temos mais Pessoas utilizando Telefone Do que habitantes Do país Então É pra você ter uma ideia Então cada Cada uma Desse Desse E potencial É um potencial Entrante na internet Você imagina 250 milhões De portas de entrada Pra você divulgar O que você quiser Da forma como você quiser Na hora que você quiser É o universo De condições De crescimento De uma informação Não é Não é geométrico É exponencial E o que a gente vive hoje É uma necessidade De urgência De informação Alguns anos atrás Você esperava Como ela falou Você esperava Chegar em casa Pra acessar a internet Ou então O jornal No dia seguinte Pra ter publicado Hoje não Eu quero mais Eu quero mais Eu fiquei criada Numa casa Que toda manhã A gente só escutava assim Plof O cara trazia Jogava Eu falei São Paulo Estado de São Paulo E o Globo Meus pais E daí amanheceu Café da manhã Cada um Cada um Com o jornal E é uma coisa Legal isso A informação só chegava Diariamente Exatamente E daquela forma Quer dizer Naquele Digamos assim Um perfil restrito De informantes Porque vamos combinar E eu quero levar Agora já Transicionar Para o segundo bloco Eu queria Sair um pouquinho Rápido do tema Só para a gente voltar Acho que vocês vão entender Quem está em casa Vai entender também A verdade é que Até aquilo que a gente Considera uma fonte segura E é A gente tem que entender Que cada publicação Uma revista Por exemplo Seja ela semanal Mensal Qualquer tipo de revista Qualquer Tem N semanários No Brasil Qualquer rede de televisão Ou de rádio Que são também fontes E todas elas A gente sabe Hoje paralelamente Tem portais E aplicativos Para internet Para smartphone E tal Enfim Independente Cada um deles Tem um compromisso Claro de trazer verdade Mas cada um deles Tem uma agenda Sim E as vezes Quando a gente lê Ah se foi tal TV que falou É verdade Não é que não seja Mas há uma agenda Como é que é isso Entendeu E claro que isso É diferente do boato Eu queria que vocês No entanto Alertassem as pessoas Porque as vezes A gente lê as coisas Na internet Ah se está na internet É verdade Ou se a rádio Falou é verdade Como é que é isso Porque essa fonte É verdade A gente volta já Cabeça pra cima Cabeça pra cima Nós estamos hoje Debatendo sobre boatos Na internet Claro que o tema é Eu pelo menos estou aqui Ele vai em muitas direções Mas o que ficou Para essa virada De bloco Foi nós Temos Acho que Qual a importância De ter um senso Mais crítico Daquilo que a gente lê O Marco falou A respeito disso Realmente De você ler E dizer Que é confiável Essa fonte Qual é a fonte Mas mesmo uma fonte Sendo confiável Tem uma agenda Eles tem uma linha Editorial Eles tem uma linha Política Exatamente Não tem jeito Mas vamos ver Antes da gente ouvir vocês Vamos ver o que as pessoas Na rua tem Para dizer Como elas veem Essa questão De acreditar Naquilo que encontram Na internet Vamos lá Você acredita em tudo Que você lê na internet? Não Com certeza não Tem muita coisa Que a gente não sabe De onde vem Se a pesquisa Foi realmente válida Então Nem tudo que eu leio Eu acredito Depende dos sites Quem publicou, né? Na realidade Eu não acredito Em quase nada Algumas coisas Nem tudo é verdade Hoje em dia Tem muita informação Que a gente não pode acreditar Não Não acredito Claro que não A internet É um meio De comunicação Muito importante Mas nem tudo Que está na internet A gente pode acreditar Claro que não Não Porque tem muita informação Falsa hoje em dia Na internet Aí eu sempre pesquiso Para ver se realmente É real O que está escrito ou não É, o povo está esperto Parece, né? É Pelo menos Pelo visto Todo mundo vai atrás da fonte A questão que você levantou É o que está por trás da fonte Qual é a agenda Quais são os interesses Que estão Por mais que haja Conteúdo Fontes Métodos Documentos Em relação ao que foi levantado Qual era realmente o interesse Por isso que é importante É porque É como tudo na vida, né? Acredito que É tão novo Que foi tão bom Ok, ok Está sendo bom Agora é verdadeiro? É verdadeiro Tá bom, mas É verdadeiro Mas quais são os interesses Que estão por trás? Qual é a agenda Como você falou Que estão por trás? Aí já é um pouco Aí já é questão De um entendimento Então é que as pessoas Entendam Vejam isso Se elas assistem um jornal Por exemplo Claro, claro Você está sabendo Que aquele jornal ali Está noticiando Ele tem uma versão Aquela leitura Que fizeram naquele momento E que está dentro Da linha editorial deles Exato Alguém interpretou Aquela notícia Para repassar Exatamente E os meios de comunicação Eles são feitos por pessoas As pessoas erram As pessoas estão abertas A qualquer tipo de situação Como uma pessoa normal O jornalista não é um deus Não é o dono da verdade Os meios de comunicação também não Por isso que é importante Você ter acesso A várias fontes de informação Também para conseguir Você próprio Chegar à sua consciência O que me leva a próxima pergunta Geralmente esses boatos São propositais São maliciosos Ou também tem escorregões Alguém, enfim Cometeu um equívoco Algo assim Alguns são maliciosos Principalmente na área financeira Algumas pessoas soltam boatos Para que a determinada ação De uma empresa Ela caia Ou suba Um determinado político Ele tenha mais ou menos votos E chega até em situações Como aconteceu na cidade de Guarujá No estado de São Paulo Onde uma mulher foi morta Porque saiu um boato De que havia uma mulher Fazendo bruxaria com criança Encontraram uma na rua Ela foi linchada E acabou falecendo Por conta disso Então você vê que Tem diversos interesses E acaba Ocasionando Uma perda de dinheiro De uma determinada empresa Ou a morte De uma pessoa Quer dizer É importantíssima pesquisa É importantíssimo preparo De quem está Quem está Para fazer uma reportagem Seja de qual for o conteúdo Além da agenda Como é que se faz então Marco Para checar essa velocidade melhor Depois que saiu Só pesquisa em relação às fontes Você tem que buscar De onde você tirou isso Quais são os documentos que você tem Quem você ouviu Há métodos para você chegar a esse ponto Investigativos até E a partir daí Você tem que perguntar para a pessoa E tentar descobrir Investigando qual era o interesse dela De fazer isso Só que a agilidade E como ela fez A agilidade da informação Hoje acaba suprimindo Essa etapa da checagem Pois é Eu recebo uma informação Eu já compartilho E depois eu vou saber Se é verdade Como é que Antes da gente falar Sobre as penalidades Como é que você Por exemplo Pessoalmente Como é que cada um de vocês Pessoalmente lidam com isso Com essa questão de De checar Assim E às vezes gente Nós estamos falando só de coisas sérias Estamos falando de coisas comuns Por exemplo Numa pesquisa Eu vou dar uma palestra Eu procuro uma ilustração A ilustração é top Mas eu pesquiso bem Porque ela pode ser verdadeira ou não Daí desmancha tudo Tira toda a credibilidade Do ponto que você quer marcar Ou efetivamente Você está pesquisando uma questão Que tem a ver com a sua saúde Ou tem a ver com como você vai investir Seus recursos Que tem um desdobramento Mas Sérgio Seja como for Como é que é isso para você? É eu que sou jornalista Tenho que chegar à fonte primária Então por exemplo Às vezes saem muitas matérias Falar Segundo cientistas de Harvard Acontece determinado Você vai lá no site de Harvard Procura pesquisa original Para ver se é verdade Em geral Quase 100% é mentira Sério? Eles citam Segundo cientistas de tal universidade Para justamente dar essa credibilidade Que não existe Porque se você fizer uma matéria Não tem credibilidade Mas segundo alguns cientistas Segundo tal universidade Estudos Você tem que saber a fonte primária Só que em geral Essas fontes estão em língua estrangeira O que dificulta o acesso Da maioria da população a isso Existem alguns sites hoje Tem vários aí Que buscam esclarecer esses boatos São para verificar então a autenticidade Quando você recebe algum tipo de informação É importante você ir até esses sites Esclarecer essas informações O próprio governo federal lançou Agora recentemente um site Sobre boatos contra o governo federal Então você entra nesse site E busca a verdade Nesse caso, por exemplo Essa ferramenta é algo importantíssimo Porque a tua credibilidade De um jornalista É praticamente um bem É principal Ele constrói tudo a partir disso Claro que você pode É um ser humano Você pode cometer um equívoco Mas geralmente é importantíssimo Você procurar levantar Isso é fundamental na profissão Não, é uma profissão que lida com a informação E a informação tem que ser confiada Patrícia, como é que você faz Para ter, checar isso? Até para ler você vai fazer uma defesa Vai levantar um caso Como é que é? Assim, os sites para pesquisa Efetivamente da profissão Você tem os sites que são seguros A gente já conhece São os sites Eles geralmente citam fontes Que sintam fontes Obrigatoriamente Mas lógico que Nessas redes sociais Toda hora a gente vê Saiu uma lei Há pouco tempo foi Saiu um boato Que tinha sido editado Uma lei que proibia As mulheres de amamentar em público E foi divulgado isso Todo mundo saiu Compartilhando essa informação Essa informação Gente, não é possível E aí você vai procurar E é fácil de você detectar Que aquilo Você sabe que quando eu ouvi Eu pensei Não é Eu tive a mesma razão Não é possível Que coisa mais ridícula E não era verdade Não era verdade Aí, essa eu ouvi Essa aí E ficou E um monte de gente compartilhando Não, que absurdo, né Contra o aleitamento materno Que todo mundo Eu falei, gente É óbvio que não é realidade Que a gente vive uma campanha Para aleitamento Você proíbe a pessoa de amamentar Não existe Aí foi justamente o contrário, né A lei era autorizando As mulheres a amamentarem em público Sem nenhum tipo de punição Então, a informação Que as pessoas também No brasileiro tem esse vício A gente só lê o cabeçalho da notícia Você não lê o resto E aí compartilha aquilo Como se fosse verdade Já dando a sua opinião E na verdade o artigo diz É outra coisa completamente É outra coisa completamente diferente E só um parênteses As redes sociais Elas permitem algumas Que você altere apenas o título da matéria Você pode pegar uma reportagem do G1 Por exemplo Alterar o título As pessoas não clicam e leem a matéria Ela só vê o título e compartilha Então o boato Ele acontece a partir de um título modificado De uma reportagem Isso eu nem sabia que podia ser feito Olha isso Olha aí Isso é seríssimo É que se mexe até com direito autoral Como é que a pessoa modifica o título da matéria De uma outra pessoa É sério É, nesse sentido até A gente sabe que muita coisa que está lá Como sendo de fulano Na verdade não é Embora que hoje A pessoa corre um risco De levar um zero Porque se for detectado Ela é sério Mas como é que é para ti isso? No seu trabalho Naquilo que você vai pesquisar Como é que você filtra Por exemplo No final de tarde Eu contei essa história aqui No fim de tarde Eu recebo uma ligação De um delegado federal de São Paulo De São Bernardo Dizendo que Por eu ser responsável Por interconexões de redes de internet No Brasil Ele deveria tirar todo o WhatsApp do ar De um dia para o outro Sete da noite Deveria ter saído até meia noite O Brasil todo viveu isso Você lembra? E aí Bem Não, estou brincando Pois é Pois é Aí eu recebi essa ligação Falei Ué Ele conversou Uma pessoa muito educada E etc Tá bom Preciso de uma cópia da ordem judicial Para verificar E que é Recebi a cópia Ele me mandou por e-mail Eu liguei para Aí fui checar Gente, ele foi um cara Gente Não fui só eu não Foram vários Eu sei E aí eu tive que Ligar para o juízo Peguei o plantão judiciário Lá Conversei com ele Falei É verdade Liguei de novo Para o delegado Confirmei a informação E nós tivemos Quatro horas Nós e outras redes Como a Oi Como a Embratel Como a Como a TIM Como a Telefônica Para pegar todos os endereços IP Porque a internet Porque a internet é um mundo É um mundo de endereçamentos Mundo de gente Conectada a conteúdos Conteúdos com gente Então para isso Para isso ter uma estradinha na internet Que chama-se endereçamento IP E aí Fizemos lá nossa rotina E meia noite Todo o WhatsApp do Brasil Saiu do ar Naquela época E no dia seguinte Começaram a ver Ué não estou conseguindo O que que aconteceu Aí começaram os boatos O governo mandou tirar do ar O partido tal O partido A força Não pode Se a liberdade Estão Mas o interesse Não era esse O interesse Depois saíram as notícias É que havia uma ordem judicial Precisava ser cumprida Como diz o marco civil da internet Todos os provedores de internet no Brasil Recebendo uma ordem judicial Cumprem Cumprem Embora não vamos entrar nesse mérito Eu achei Não sei Temos aqui uma justiça equivocada No sentido de que puniu o usuário Exatamente O que estava acontecendo É que havia Há uma rede de pedofilia E de tráfego de drogas em São Paulo E essa rede As pessoas estavam trocando informações Estavam dificultando O trabalho policial E por isso que o delegado Pediu ao promotor Que fosse suspenso Durante um período Para que ele pudesse fazer uma atividade Mas logo pela manhã Houve esse entendimento Aí do juízo Uma decisão judicial meio louca Você não tem como Impedir um país inteiro De utilizar o meio de comunicação Pois é Mas você tem uma ideia Como isso Os problemas que ocasionaram O alcance O alcance Toda uma nação Tanto por bem Quanto por mal De algo Que é uma ferramenta Tão importante Bem, a gente vai para o intervalo E a gente volta justamente Falando da punição A gente sabe que tirar do ar É uma coisa E punir efetivamente Quem maliciosamente E de forma proposital Coloca, dissemina Geralmente tem gente Que vive em função disso Jornalista Calma Calma A gente vai achar já Nós estamos hoje debatendo Sobre boatos na internet O tempo está voando Porque o tema é muito interessante Tem tudo a ver com esse dia a dia Antigamente era mais a galerinha Antenada Os jovens Estou aqui em Lan House Eu tinha um computador em casa E hoje não Está na nossa mão Está no celular Então Para onde a gente vira Num ônibus Num metrô Numa parada Num restaurante Num shopping Onde você for Na rua As pessoas Estão ali Ligadas Na World Wide Web Chamada WW Mas Vamos a um caso A um case E aí a gente volta falando Justamente sobre a questão De penas De penalização E onde que uma pessoa deve ir Se ela tem realmente E ela busca Algum tipo de retratação Ou tá bom Vamos lá primeiro ao case Olá Audiência do Cabeça pra Cima Eu sou o Vinícius Covas Sou jornalista E moro aqui no México Onde faço o mestrado Em direção de empresas De comunicação É interessante observar Que toda essa quantidade De boas que surge Dia por dia na internet Talvez seja por conta De um fator característico Da rede Ela é Aberta a todos Inclusive Até algumas empresas Acabam se beneficiando disso Ryan Holiday Que é um estrategista de mídia No seu livro Acredite Eu estou mentindo Ele narra alguns Nesses casos Como por exemplo De uma marca de roupa Que deixou vazar De forma de boato Sua nova coleção De roupas Então por ser um boato Acabou ganhando Uma repercussão Talvez não ganharia Se fosse um comunicado De imprensa Ou um lançamento De toda marca Inclusive Vários clubes de futebol No Brasil Também adotam estratégia Para lançar jogadores Ou uniformes novos E até os jornalistas Acabam caindo Nessa onda de boatos Com a necessidade De rápida distribuição Da informação Se espalhou mundialmente Que o chocolate Emagrece O que infelizmente Não é uma verdade É que um grande jornal Europeu Interpretou equivocadamente O estudo sobre o chocolate E publicou a nota Quer perder peso Com uma chocolate Que rapidamente Ganhou na rede social Uma repercussão incrível Algumas ferramentas Estão disponíveis Para desvendar Se uma informação É ou não Um boato Como o blog Preto no Branco Sobre a política Do Globo Boatos.org Então é isso pessoal Cabeça pra cima E sempre atenta Na rede de boatos Tá aí Mas gente Chocolate não engorda Quem engorda é você É verdade É verdade A gente viu Que ele citou Alguns cases Não sei De repente Até haveria mais Cada um de vocês Enfim Tem o case Da aí Do WhatsApp Mas são coisas Realmente Que rapidamente Pra que gastar dinheiro Numa grande campanha De publicidade Lança um boato É porque o conteúdo Acaba sendo mais natural Tem um pouco disso Que a gente falou Da credibilidade Os veículos de comunicação Alguns tem a credibilidade Um pouco arranhada Muitas vezes É divulgado a notícia Isso não vai sair na TV Porque não querem Que isso seja público Mas aqui eu estou passando Essa informação Então isso gera Uma credibilidade Na rede Por conta dessa repulsa Aos veículos De comunicação tradicional Sai como autêntico Sai como Algo ali Que é a verdade Que está aparecendo É o dito boato Proposital Que a gente estava falando Sobre ser propósito Independente de ser malicioso Aí nem é Mas é proposital Proposital Você provoca o boato Para conseguir divulgação Para conseguir mídia Penalizar Qual é a pena Para quem é pego Depende do tipo de crime Que foi cometido Se você veiculou Imagens que não foram autorizadas Se criou um boato Se pode cair em crime De injúria De informação Que já está previsto No código penal Que é importante te lembrar O Salomão até falou Num bloco anterior Do marco civil da internet É que não pode ter Nenhuma censura prévia De conteúdo A gente fala assim Ah, por que o Facebook Deixa publicar Por que as mídias Deixam publicar Porque eles não podem Fazer o filtro prévio Tem uma proibição Seria considerada censura Só que Tendo uma autorização judicial Eles são obrigados A retirar o conteúdo Do YouTube Periodicamente É obrigado a retirar Algum conteúdo De alguma veiculação Que foi feita indevidamente Sim, retirar E tentar Informar a fonte É, tentar informar a fonte E tentar divulgar Que aquele conteúdo Foi raro E digo tentar Porque nem sempre é possível É, também tem isso Nem sempre é possível E o que você falou anteriormente Ah, a pessoa nem sempre é famosa Quando E tem alguma coisa Veiculada na internet Quando a pessoa é famosa É mais fácil De você De você Checar Checar A veracidade E é mais fácil De você conseguir Proibir A veiculação do vídeo Quando não é É muito mais difícil De você conseguir Proibir a veiculação Conseguir Uma Sei lá Maria da Silva Porque está na internet Indevidamente É muito mais difícil O juiz autorizar Um bloqueio do YouTube Durante aquele período Né Para poder retirar Do que uma pessoa famosa Então se for uma pessoa famosa Eles vão autorizar Então é mais difícil Quando a pessoa não é famosa Não é uma discriminação É, mas você tem que ver O dano também Para a pessoa que é famosa Que ela vive da imagem O dano para ela é maior Né É proporcionalidade É, depende também Do tipo do material Depende do tipo Então para a gente Sobre o Marco Então o Marco Se viu uma lei Foi amplamente discutida No Congresso Nacional E agora está na fase De regulamentação Mas basicamente Em relação a crimes de internet Ou boataria Essas coisas Não pode haver censura prévia Uma vez dado uma ordem Judicial Sobre retirar do ar Os sites precisam cumprir Independente de onde A sede Por exemplo É nos Estados Unidos É na Tailândia Se foi divulgado Num site .br Está aqui no Brasil Se está num .com Divulgado fora É possível você bloquear Esse endereciamento IP Que está vindo para o Brasil Lá fora vai continuar divulgando Mas aqui você consegue Bloquear É possível É possível Como foi feito Com o WhatsApp Eu não contei Então é possível fazer A questão é A capilaridade É tanta Mas tanta São tantas As interconexões De internet Que você recebe Uma ordem judicial Você precisa divulgar Para todos os provedores Você tem uma ideia Eu falei aqui Dos principais A Oi Que tem o Velo A NET Que tem o Virtua Em São Paulo O Speed E outros provedores Só que no Brasil Há mais de 6 mil Provedores de internet Cidades pequenas Como é que você Vai mandar para todas Essas informações Não é comum Aí se usa Até a própria rede Porque Se vocês Viram O retorno Quando o WhatsApp Caiu e voltou Ele não voltou Porque todos os provedores Receberam a ordem judicial Provedou porque A própria rede Divulgou que havia Uma ordem E aí Todas as pessoas Que foram responsáveis Por levantar Digamos As conexões De novo Foram Opa Eu vou Eu tenho que trazer Porque a demanda Foi tanta Por caramba Tanta reclamação Nos call centers Das empresas Por que está fora do ar Por que está fora do ar Eu preciso disso É meu instrumento de trabalho Então o marco civil E tem uma outra coisa Do marco civil Que os provedores São obrigados a manter Para um determinado Período histórico Das conversas De cada um Dos seus Endereços IPs Isso também é uma coisa Que demora Muito Armazenamento De informações Mas os provedores São obrigados a manter O que vem depois do Tera Já perdi as contas Tem a Mega O Giga É Por enquanto Estamos na fase Do TeraBit ainda Ainda temos bastante Para chegar no Tera Vai demorar Há um limite Uma das perguntas Que eu falei Telespectador Se há um limite Daquilo que pode ser baixado Claro que o que você vai fazer Acho que é o principal questão É O que vai fazer com isso É que não há limite Mas como é que é isso Eu por exemplo Eu posso ver Eu posso usar um software Qualquer um pode usar Um software Para achar um conteúdo De um filme Que paga direito Autoral fora do país Digamos Então isso É um crime Eu posso pegar isso E transformar E vender também Acesso Como aconteceu agora De um provedor em Goiás Que a pessoa acabou Presa Porque ela estava baixando Os filmes de vários estúdios E fazendo O Goiás Clicks E vendendo O Goiás Clicks Lá dele Então isso também Não pode fazer Então o Marco Civil Também Ele limita E é importante frisar Que o Marco Civil Ele foi aprovado Mas ele vai ser regulamentado Ainda Na verdade É uma chamada De grande constituição Na internet Muito ampla Mas essa especificidade Que a gente está discutindo Aqui Ela não está regulamentada Ainda Foi colocado No documento É dinâmico É dinâmico Exatamente O endereciamento IP Ela nasceu dentro Da USP Lá em São Paulo Na rede de ANSP A rede do estado de São Paulo E ela foi modelo Para a internet americana Apesar da internet americana Ter muita pesquisa Que foi lá que nasceu Como nasceu Pesquisa militar Criptografias Durante a guerra fria E aí criaram O tal do IP Internet Endereciamento Então Essa cultura Foi divulgada Para as universidades Mas comercialmente Em São Paulo Primeiro provedor Os provedores De endereciamento Em IP Surgiram dentro Da USP Aqui em São Paulo E o modelo Criado aqui Foi copiado Pela Pela National Science Foundation Lá nos Estados Unidos E se criou também Um modelão de internet Aberta Mais comercial Nos Estados Unidos Lá e aqui Se alguém quiser Se sentir lesado Por algum A quem que ele deve Recorrer para denunciar Você tem as delegacias Especializadas em crimes De internet Tem que fazer A denúncia Na delegacia E algum ressarcimento Que queira É procurar judicialmente É a ressarcimento civil Você tem dois Você tem dois tipos De lesão Você tem a lesão Criminal Que vai procurar Uma punição criminal Para essa pessoa Que cometeu um crime E você pode pedir A reparação civil Através de indenização Esse foi um ponto Importante Uma garantia Do Marcos Rio Porque até então Era uma responsabilidade Do site Então o Youtube Ele decidia Se o vídeo Continuava ou não Ele era o árbitro Portanto Isso E agora A partir do Marcos Rio A justiça Que vai definir Se um vídeo Deve sair ou não Isso é lento É moroso Ou é rápido O judiciário Infelizmente No Brasil Não é Você pode pedir Eliminar Você pode pedir Eliminar Mas aí Já te falei Você embasa O pedido O pedido O pedido Eliminar Funciona melhor Quando são casos De maior repercussão De pessoas Mais famosas Que tem urgência É mais complicado Então tenha muito cuidado Porque nesse sentido Tem um aspecto Tem um aspecto O que acontece Por outro lado Tem uma pessoa Ou um conteúdo Ou um interesse Ou que foi Por outro lado Tem um montão de gente Que está buscando Ou querendo ver Ou vendo A internet não é um mal em si Não A internet é um meio Agora Como se usa esse meio Pode-se usar Para interesse Para determinados agentes Ela é arriscada É Porque a internet Traz velocidade Na divulgação da informação Velocidade da luz É Boa parte dos crimes Tem sido Aqui na ótica Exatamente 360 mil km por segundo É Minha filha Todos esses dados Que nós geramos A partir da internet Eles são usados Para elucidar crimes Também Quando você Tanto na área criminal Como na cível Você está com o seu celular Você está gerando Esses dados Se o seu carro tem um GPS Enfim Que hora que ele foi ligado Que hora que ele foi ligado Onde ele parou Está tudo sendo monitorado E as pessoas Às vezes perdem essa noção Ela acha que Cria um fake Cria um personagem falso E publica uma mentira Um boato Que ela não vai conseguir Se rastrear Ela vai ser rastreada Muito facilmente Porque hoje A quantidade de dispositivos Ligados à internet São muitos conosco E a facilidade De cruzar esses dados É muito maior E eu imagino Que com o avanço Da própria tecnologia Nesse sentido Avança também Os instrumentos Para tentar Punir e pegar Quem está querendo Usar de forma errada E é preciso denunciar Importante isso Não adianta achar Que o Facebook Vai resolver Ou o WhatsApp Vai resolver Ou o YouTube Não A justiça brasileira Que é uma instituição Da democracia do país Ela tem que resolver Essas situações Porque às vezes O vídeo sai do ar E a pessoa Que impune Mas já com o marco civil Cabe a lei brasileira Arbitrar Sim Você pode pedir A punição E a reparação judicial É a justiça Que tem que intervir Que tem que proibir Não é achar Que vai reclamar No Facebook E aquele veículo Vai parar de ser A gente vai pro break Acabou o programa Mas cada um de vocês Vai voltar dando uma dica A sua dica pessoal Que Sei lá A anteninha de vocês Isso aqui é fake Isso aqui é mentira Ou isso aqui O que você ainda balança Eu vou checar A gente volta já Pra se despedir E ter música, claro Cabeça pra cima Cabeça pra cima A gente vai encerrando Um programa bem instrutivo Que trouxe bastante informação E a gente ainda tem Mais umas perguntinhas E tem um tempinho ainda Pra colocar as finais Mas eu quero agradecer Os convidados Agradecer cada um de vocês Ligados com a gente Aos nossos semeadores Da Boas Novas Que sustentam a Boas Novas Esse programa São os nossos patrocinadores Estamos aqui Há 23 anos Caminhando já Pra 24 É Aliás pra 23 Vamos caminhar Agora estamos 22 Indo pra 23 É um tempão E isso tem tudo Acontecido Com a participação Do nosso telespectador Dessa grande comunidade Ligadinha com a gente E como a gente colocou Esse senso de confiança De integridade É uma coisa muito Muito importante Poder trazer Então a gente agradece Inclusive aos senhores Que nos ajudam Nesse momento exato A construir essa questão Eu tinha pedido a dica De cada um de vocês De como vocês se certificam De que realmente É pá Aqui E de repente Tentar Cada área de vocês Por exemplo Já ficou pedido aqui Pra Patrícia falar A pessoa pública Ela De alguma forma Tem um recurso Por mais que ela se Entre aspas Mais lesada Porque ela é conhecida Mas Quem conhece Aquela outra pessoa Que não é famosa Enfim Essa pessoa também É lesada E tem seus direitos Então A quem que ela Deva recorrer Se ela não Ela deve recorrer Se ela não tem um recurso Mas vamos lá Vamos começar A pedir aqui Com o Arthur Obrigada Primeiramente A tua Pela sua presença Não É importante você Separar também As ironias Porque Há sites Que colocam notícias falsas Como Censionalista Piauí Herald No exterior também Existem outros É louco A gente pensaria Que nos países Nos países de primeiro mundo É o pior lugar Inglaterra e Estados Unidos Não tem pra bater Aqueles jornaizinhos Não é horrível E até Agora recentemente Tabloide Esse é o nome Até recentemente Um site de humor Da Venezuela Divulgou que a ministra Teria dito Que para os venezuelanos Pararem de escovar o dente Porque está faltando Pasta de dente E isso foi divulgado Pelos sites De notícia brasileira Ou seja O veículo Tradicional Divulgou isso Como se fosse verdade Então é preciso você E tem o E farsas Também foi dito Ela falou isso Ironicamente Mas aquilo foi lido Como algo Que era verdadeiro Exatamente Porque ele sai do contexto Quando eu divulgo Para a minha rede de amigos Dentro de uma rede social Alguma ironia Os meus amigos vão entender Quando isso sai da rede De amigos Perde o contexto E as pessoas acabam achando Que aquilo é verdade Tem que ter uma preocupação Muito grande Para isso Então eu dou uma dica Não sei se ele se quebre todo Claro que a gente não Que o caso Exatamente Exatamente Então eu daria a dica Do ifarsas E do boatos.org São dois sites Que esclarecem Boa parte desses boatos Que aparecem pela internet No Brasil O i E farsas E farsas E traço farsas Pronto E o boatos.org Que cumpre esse papel Beleza Beleza Muito obrigada Patrícia O que eu tinha falado antes Na questão Que é famoso Tem o dano maior Mas todas as pessoas Têm dano Todo mundo tem direito A imagem Essa imagem tem direito De ser preservada E claro Que a pessoa Que tem mais condições Financeiras Ela pode procurar um advogado Para auxiliar ela Quem não tem Existem os sistemas De defensoria pública Delegacia De informática E que as cidades Que não tem delegacia De informática As delegacias comuns Elas fazem ocorrência disso E você tem que procurar É a maneira de evitar Que isso se prolifere Porque não vira Uma coisa comum Que todo mundo ache Que tem direito De utilizar a sua imagem As suas ideias Para ficar publicando Boates na internet Então tem que Se clicar a ver Delegacia de Cris de internet De defensoria pública Ou até A delegacia comum Nas cidades Que não tem A delegacia de internet Tá certo E atrás mesmo Não aceitar Não aceitar E como é que você faz Quando você lê Você já falou Ah não é possível Você checa É tem que checar fonte De qualquer maneira Eu não sabia Da existência desses sites Mas efetivamente Normalmente quando tem Uma publicação Eu verifico Quem fez aquela publicação Qual é a fonte Daquela publicação É quando bota assim Ah pesquisadores de Harvest Tá bom Você entra no site de Harvest Para ver se realmente Tem aquela pesquisa Então quando Questões jurídicas Você entra no site do Planalto Para verificar Eles botam até o número da lei Às vezes Para verificar realmente O conteúdo da lei Tá certo Muito obrigada Obrigada Marcos Salomão Muitíssimo grato pela presença Qual a sua dica final Para a gente Que é nosso telespectador Particularmente A sensibilidade Ela existe mais Quando você está mais Próximo do fogo Enquanto é com alguém Longe de você Você não sente tanto Até que aconteça consigo Com alguém que é próximo Exatamente Exatamente E se você está mais Porque isso tem a ver Com querer consumir Fica mais preocupado Com o conteúdo Ter Ou melhor Ser é melhor do que ter Então ser Ser alguém que seja Um pouco mais Aprenda a colocar filtros Isso tem a ver Com a vida da pessoa também Então Eu quero consumir tudo Eu quero ter tudo Eu vou ter tudo Eu sou super abençoado Você é super abençoado Tudo acontece Mas há limites Há De certa forma Tem que haver Tem que haver limites E você precisa Pode No dia a dia Isso tem a ver com o Facebook também Então é bom você ver a fonte Onde veio Perde um pouquinho mais de tempo ali Para saber se aquilo é verdadeiro Antes de você divulgar Porque tem por trás de você Um montão de gente Que confia em você Que acredita em você Ou que não acredita Porque você já fez isso várias vezes Então Essa é a questão É porque E que pode ser ferida Com a sua falta de sensibilidade Exatamente E um dia você vai ser também Exatamente Agora tem um detalhe aqui Cá entre nós Que de alguma forma também Alimenta muito isso Essa gana Ou esse gosto Que as pessoas têm Por essas coisas sensacionalistas E por fofocas E por Ai, a total coisa Curiosidade Isso Esse é o ser humano Não é? É o ser humano E a internet A questão do proibido Isso é o ser humano A viralização Esse é o segredo da viralização É, exatamente Criar uma informação Que vai ser compartilhada De forma incontábil Como uma doença E você estancar Essa doença É muito difícil É difícil É difícil Então pense muito bem Ainda mais que E a gente pensa que é só Como você falou Claro que a pessoa pública Aquilo fica chamando mais atenção Eu já estive envolvida Em situações Que foram parar Por exemplo Para a grande mídia E eu fiquei muito chateada Porque mais da metade Daquilo que estava ali Não porque sou perfeita Mas eu diria É ou não é Não era Então daí você perde a confiança Porque quando você vai ler o jornal Vai ler a revista Você fala Pera lá Se estão fazendo com essa pessoa Que fizeram comigo Então o que eu posso acreditar aqui O que eu posso acreditar aqui Então é uma coisa É muito fácil As pessoas falarem Olha O fulano está quebrado O fulano está isso Vá saber direito Porque Como você falou Se viraliza E parece que é desgraça dos outros A gente se sente melhor Não sei se tem essa coisa De ser humano É chato colocar assim palavras Mas é como é Então a gente percebe Que a gente realmente Mais do que nunca Há progresso Mas parece assim Que a gente está Regredindo com civilização Para que isso não ocorra Para que essa manutenção Da solidariedade Do respeito Ela tem que ser trabalhada E preservada Gente, valeu Programão Muitíssimo obrigado A cada um de vocês E a gente termina o programa De cabeça para cima Claro, com música Com o Lex Ha ha Uh Let's go Sei lá Mas tinha que mudar Aquilo que se faz Hoje determina quem será O mundo gira, gira Por isso que eu não espero Nada cai do céu Eu comecei do zero Sucesso não vem antes do trabalho Mas Se Deus estiver comigo Já tá meio caminhotado Não diga que não Se Deus disse que é Joga a mão pra cima Só aquele que tem fé Então se joga Fazer hoje determina quem será O mundo gira, gira por isso que eu não me espero Nada cai do certo, eu comecei do zero Sucesso não vem antes do trabalho, mas Se Deus estiver comigo já tá meio caminhando Rapaz, não diga que não, Deus não se quer Joga a mão pra cima, só aquele que tem fé Então sim Joga, se joga, se joga, se joga Joga a mão pra cima, aê Joga, se joga, se joga, se joga A gente não joga pra perder Joga, se joga, se joga, se joga Joga a mão pra cima, aê Joga, se joga, se joga, se joga A gente só joga pra vencer E eu vou me jogar 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 47 do segundo tempo Quando parecia que nada ia acontecer Olhei pro céu e parei por um momento Num piscar de olhos quase que eu perdi o lance E em um instante mudou a minha história De um assalto de fracasso pra um futuro de glória Mas agora não é minha e nunca será Agora é de Deus, então pra ele que eu vou me jogar Então sim Joga, se joga, se joga, se joga, se joga Joga a mão pra cima, aê Joga, se joga, se joga, se joga, se joga A gente não joga pra perder Joga, se joga, se joga, se joga, se joga Joga a mão pra cima, aê Joga, se joga, se joga, se joga, se joga A gente só joga pra vencer Joga, se 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 joga, é Joga, se joga, se joga, se joga, se joga, a gente só joga pra vencer Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim